É nosso amigo, só enlouqueceu E é culpa minha, não posso ter medo Deixe pra lá, pois o Kevin é meu Vou fazer do meu próprio jeito Fogo louco, fogo, queimando tudo que exista Tenta noz e ano com função evolutiva Meu plano hidroloco, os vilões de norte e azul É melhor correr de medo, com calor da chama azul Fogo controlado, eu já tô em erupção Puxa no piromita, você já tem um vulcão Poderia um cuidado, só que não se regenera Mas pra que regenera? Se a vitória já é certa Cole meu rosto, sinta espanto Com Deus e grito vai te congelando Sinta um fogo tão frio que queima Esse é o poder de uma forma suprema Abaixo de zero, eu atravesso o destino Acerto no fim que eu conchero Se o inverno não chega mais sinto O meu calor vai ser se unida aqui Eu morro, ossauro, minha força aumentada Tirando, evoluindo e me superando Simremo, não temo, eu tenho o poder Um milhão de anos pode fazer Kevin Levin perdeu sua cabeça Sei que tenho os meus aliens, mas eu sei suas fraquezas Não comentei horror, preciso ter razão Tanta capacidade de evolução Você é melhor do que isso, eu sei Sou só um monstro cheio de defeitos Posso ajudar igual já te ajudei Vou fazer do meu próprio jeito Quero um grande fardo para uma criança Isso são pior enquanto eu estou crescendo Que a minha Gregor perderam o controle Eles podem ser fortes, mas eu sou supremo Agora eu sou um monstro de creão Eu não perdi isso, foi você quem quis Eu vou acabar com tudo, seja como for Porque eu tenho os aliens, tô a me lembrez Oh, ah, ah, primata que acompanha Oh, ah, ah, um gorila com maranha Comente minha força, ouve e capelo? Não tenho que fugir daquele que tem quatro destas Eu venço a batalha, minha força aumentando Podendo até mesmo baterNu, ter Xtreme Em frente ar, se preparem para o terror Um dia da caça o outro caçador Princess 세계 Uma força externa R mentality maior Conheça a У- otros umkeler Um avocidade cada vez mais aumentada Mesmo que eu corra, eu não fujo da batalha Força elevada, isso é bem sério Perante a biforce não passa de um excesso Eu não estou rompendo, me chama que eu faço E mais uma vez quando eu vi o gasto no espaço ECO, ECO, ECO Ali é icônico Sou supremo, vai cair perante a ofensão Nem o mais forte, eu sou evoluído Recomendo que seja parte dos mais discos Multiplicação com o controle do sol Que seria do seu jeito, eu sei que prometi Mas irei fazer o esforço, e agora eu confesso Sobre aquela promessa, pois é, eu menti Isso precisa acabar aqui Só um de nós irá sair ileso E eu jurei que não vou desistir Vou fazer do meu próprio jeito Isso é um grande fardo para uma criança Isso só pior enquanto eu estou crescendo Que a minha Gregor perder o controle Mas se eu sou supremo Agora eu sou o mundo que criou Eu não perdi isso, foi você quem disse Eu vou acabar com tudo seja como for Porque eu tenho salários prometer Tenho que provar que não sou capaz Ele é nosso amigo e está se perdendo No coração dele tem algo a mais Vou provar, sou supremo Nossa família deve proteger Toda essa culpa te enche de medo Eu sei que juntos podemos vencer E fazer do nosso jeito Nossa família deve proteger E fazer do nosso jeito E fazer do nosso jeito O universo não vai ter medo algum Sabem o nome de quem pode ser Um milhão em um Mais forte que você é Mano eu sou orixano Nos bales frios ou até nos queixes Certeza que o mano tá pra peixe Mano eu tô te afogando O Vilgaquiz é minha casa Eu vou acabar com a sua raza Pode me chamar de sua ameaça Você não pode me deter da água Vou te prender Você vai se assustar A Gregor nunca vai ter Toda força e poder No fim você vai perder E eu vou te afogar Não pode machucar a mente Eu tô girando e não vá Eu quis soltar taruga aqui Mas você que vai se esconder Se esconder sua mana Mana Sua mana Não pode usar magia Espécie de sabedoria Desencana Desencarna Pois você já tá na mira Vai perder pro Tata Gira NRG Um calor tão intenso que ninguém é Que consegue aguentar Podendo até ter Eu faço equivalente Eu tô na lixa Uma ouro Eu tô muito quente Falta com madura Só foge de mim Ou vai sempre queimadura Se você pode até começar a deixar a rezar Isso aqui é energia Eu tô pronto pra ajudar Nada me segura Sente a radiação mano Isso aqui é beber a flor A força é pura Já tá te queimando Cuidado que talvez seja amor O universo não vai ter Medo algum Sabem o nome De quem pode ser Um milhão em um Eu chorei Nunca desisti Pois eu tenho Um homem em três Sou famoso de norte a sul E eu tenho que proteger Belwood Não voltar atrás É o fim pra viax Eu vim pra viax Terremoto Eu tô fazendo um terremoto Você caindo nesses troços, a terra treme e no final eu te derroto Tô cavando, minhas mãos tão escavando Pode chamar e salvar, é dano O lixo da terra eu tô limpando Eu tô saindo pro chão, faço uma escavação Tô derrotando o vilão, eles têm medo da transformação Não posso conter explosão, já tô entrando em ação O bairro não vai me vencer, só de me ver, eu faço a terra treme Não fere, não fere, não vamos entregar pra agregar Defende o red, como fusão e o seu sol Com choque, mais forte, sei que pareça interessante Sem sorte, mas pode tornar isso bem chocante Agora você pode tentar, mas você não pode parar Eu tô subindo, além de dar me pegar Já me sabendo toda a verdade, senti só a eletricidade Quero saber mais que um anfíbio, você pode me chamar de A estriga O universo não vai ter medo algum Sabem o nome de quem pode ser Um milhão em um, chorei, nunca desistir Pois eu tenho um homem em três Sou famoso de norte a sul E eu tenho que proteger Belworld Não vou voltar atrás Mas eu vim pra Viongax Eu vim pra Viongax Nunca desisti, pois eu tenho um homem em três Sou famoso de norte a sul E eu tenho que proteger Belworld Não vou voltar atrás É o fim pra Viongax 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 É o fim pra Viongax